E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Bom, galera, episódio passado, então, a gente foi lá e resgatou o nosso carro, né? Levamos pro mecânico, era sábado, hoje já estamos aí na segunda. E é o seguinte, bora lá pra consertar, né? Porque não adianta a gente ficar aqui sem fazer nada. A gente precisa arrumar esse carro pra ele voltar a funcionar. E nós vamos como? O nosso jatinho, aninha. Vamos que vamos. Aí, nosso jato tá ligado. Bora botar a primeirinha. Sai numa boa, nós vamos pela estrada mesmo, pelo asfaltinho. Não vou pela estrada de chão, porque isso aqui é um foguete. Anda muito e eu não tô afim de me matar. Ó o tiozão maluco caminhando lá, ó. E tiozinho, eu, hein? Bora lá. Isso aí, manos, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, muito importante. Importante isso que vocês deixem um like, manos. O like nos ajuda muito aí no crescimento e no engajamento do vídeo. Então já vai deixando aquele dedãozão no like, não custa nada, é de graça. E vocês vão estar nos dando um apoio tremendo. E à medida que o canal for crescendo, rapaziada, eu vou trazer mais e mais conteúdo aí pra vocês, tá? Eu dei uma diminuída nos conteúdos, na quantidade de conteúdos postados, porque não tava adiantando postar todo dia. Então, né, eu tô postando aos poucos aí, né? Fazendo os vídeos aos poucos. Pra ver se a coisa começa a fluir mais, beleza? Vamos lá. Aqui já dá pra dar uma pisadinha. Vamos lá. Ó o Teimo aí chegando, nem vou esperar. Cara, tô com sede. Podia passar pra tomar uma água antes de tudo, né? Porque aonde eu vou não tem muita coisa pra tomar não, hein? Vou dar uma passadinha aqui pra tomar uma água antes, que vai ser melhor. Ah, por aqui. Aqui tem um negócio de água. Aí. Deixa eu botar no neutro aqui. Onde é que tá o pezinho? Beleza. Saí do modo drive aí. Vamos tomar uma água. Que é importante pra não morrer de cedo. Porque, cara, nós vamos demorar um pouco lá, velho. Até eu reconstruir o motor inteiro vai demorar um pouco. E ó, a moto caiu, velho. Inaba. Primeiro o pezinho, então. Beleza. Ué, 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 ué. Não era pra tá se mexendo assim, não. Era pra tá no neutro, hein? Vai tá no neutro. Uh! Caramba! Bichinho que sai de lado já, hein? Beleza. Nervosa a moto. Cara, a fome tá tranquila. Eu vou... Não... Não vou me ocupar muito com a fome. Tá, o mecânico. Nós vamos... Pelo outro lado aqui, né? Mais rápido. Vamos virar aí. Cara, com a moto tem que ter muito cuidado. Porque é o seguinte, né? Ela embala muito. Pensa num foguete que é isso aqui. Ó, é. A moto pisando tá 128, ó. A hora que der na reta ali, eu vou dar ali um pisão. E vocês vão ver a velocidade que isso aqui vai. É um absurdo, velho. Ó só. Dei um leve pisadinha de novo, ó. Ó, nós subimos pra 130. Cara... Isso aqui não tá num mapa de tão rápido que é. E eu tô em quarto, hein? Ó. Vamos pisar. Botei a quinta. Olha a velocidade disso. Botei a sexta, velho. Já estamos a 200. É muito rápido. Grudou o ponteiro. É rápido demais, velho. É bom pra se matar. Segura. Segura. Tá, vamos. Vamos diminuir. Porque a curva aqui vai pesar. E eu não tô afim de me matar, velho. Tá feito. Chegamos. É agora que a gente tem que começar... A trabalhar nisso aqui. O problema é que pra desligar ela fica complicado, né? Pera aí. Tem umas ideias aqui que podem funcionar. Aí, pronto. Assim ela desliga. E senão ela não ia desligar. Ia ficar matando combustível. E eu não gosto que a moto fique caída. Pera. Beleza. Pronto. Tá. Agora... É que vem... As tretas, velho. Agora é que vem as tretas. E nós precisamos desmontar o motor inteiro e remontar o motor. Ah, isso não é nada fácil. Nada fácil mesmo. Mas ok, né? Vamos começar. Até mais. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto